Essa é Nia, Mara Fante! Essa é do barco! Essa é! Quem está aqui? Essa é! Os mulheres são dedos Vem, 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 vem! Vem pra casa e te treme lá Os mulheres são dedos Sobe, sobe, sobe Vem pra diante Dê guarda até mim начинаю subindo De Alaia Vagilante Dê guarda até mim Da cidade é devido subir Faz essa é a maiorство É você, você! Fala! Os mulheres são dedos Vem pra casa e me chamas da ivory Legs Ombro é Bean! Os mulheres são dedos Tô perdendo a linha Mariana e Bruninho Levanta a perninha Tô perdendo a linha Mariana e Bruninho Levanta a perninha Fico danado O padrão vejo o rebolado Essa mina é o meu ataque Ele vira o composão Eu tirei na boca Faz carinha de sapo Mas essa mina é estranhada Está me deixando doidão Quem gostou não grito Obrigado gente No Mariana Fox fiquei de 2000 a 2007 2008 eu queria esse projeto Mas isso é um evento social Só um casamento 15 anos Formaturas Corporativas E Deus mais uma vez Colocou a mão dele E aqui estou eu Obrigado Aí Ela veio quente Ela veio quente Mas eu tô ferrendo Ela veio quente Mas eu tô ferrendo Quer desafiar Vai se mexer com a Mariana Vai botar tua cara dentro Vai – over Mary de favela Tu não tem nada pra fazer E fica de novo E não vai afundar E não vai afundar E não vai afundar E fica de novo E não vai afundar E aí 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 Ai, broca, senta, 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 senta Ai, broca, resta no bairrão Era com a boca, e o goleão do chão O goleão do chão, o goleão do chão O goleão do chão, vem 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 Vem, vai vem vem E aí, broca, meu Para com a boca, meu Do bairrão, ela com o goleão, e o goleão do chão Um pouco só no chão, um pouco só no chão Um pouco só mais, então sai, sai Sai da minha frente, sai, sai Sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho Hoje eu vou dar trabalho Mas então sai, sai, sai Mas então sai, a coisa aqui é a lupa Hoje eu vou dar trabalho Hoje eu vou dar trabalho Hoje eu vou dar trabalho E bate, 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 bate Vai linda queia, sei que não quero E no sábado eu tenho que partir E os amigos sempre curtindo Tio do poço Vamos lá O que você quer fazer? O que você quer fazer? A intenção de beber Te fez trabalhar Do jeito que você vai estar Eu te quero fazer A gente vai fazer Toma, 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 toma 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 Toma, toma Segue no Instagram, não esquece não Vem esse antigo Malhafunk Má 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 Abre do gato Tira Um, dois, três, quatro Vai ficar mais dentro do palato Vamos Fala 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 Eu estou de brincadeira Eu bebo o que me nova Fico cheio de nova Não quero via Chegar hoje O corpo foi de wine Vai com sabor de chocolate Vai caralho Fala Vem Vem, vem, vim Som, cheiro, som, um Toque já me mais em você Já me faz de você A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA